Como sentir a emoção? O grande segredo de cocriar qualquer coisa é sentir a emoção de que já é real. E isso é que faz com que as coisas venham pra você, que sejam atraídas. E lembrando, você não cocria do nada, você não faz assim, pá, brotou na sua cama lá, mulher dos seus sonhos, homem dos seus sonhos, 100 milhões de dólares no seu... O carro dos seus sonhos vai brotar na sua garagem. Não existe isso, tá? Nós vivemos num mundo físico e as coisas são feitas de tal perfeição que você vai falar Uau! É coincidência, não é possível que foi tão perfeito isso, tá bom? Então, as pessoas vão surgindo e as coisas vão acontecendo. Eu dou muitos exemplos disso no livro, como que aconteceu comigo. Situações que vão aparecendo, que vão surgindo, pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, sincronicidade. Então, como que acontece? A maioria das pessoas sabe, todo mundo fala isso na internet, como que cocria? Você visualiza o que você quer, sente que é emoção e aí acabou. E aí tem o efeito Zenão, aí tem não sei o quê. Gente, é muito mais simples do que é. Não é fácil, mas é muito mais simples do que as pessoas colocam na internet de uma forma complexa. Vamos lá. Primeira coisa, você precisa baixar a frequência vibracional do seu cérebro. Ele tá lá em beta, numa frequência extremamente agitada, que é o que a gente tá aqui agora. Eu tô ligadão, eu tô pensando em um milhão de coisas. Você tem que baixar a sua frequência. Ela tem que ir pra alfa e teta. Se você não conseguir baixar isso, você não vai nem conseguir visualizar o que você quer, porque sua cabeça não tá parando, você tá pensando em um monte de coisa. Então, você tem que respirar, meditar. E nas minhas mentalizações e meditações, eu faço esse processo com você. É só seguir o que eu tô falando lá. Você põe o fonezinho no ouvido, a minha voz vai em vários ângulos, em vários pontos, principalmente do lado esquerdo, e o som funciona do lado direito. E tem sempre uma frequência em teta, que é bineural, que tá vibrando lá no meio, que é uma coisa que eu coloquei. São vários detalhes, você não precisa saber disso não, mas só pra entender que isso vai te colocar numa frequência mais baixa. Quando coloca na frequência mais baixa, o seu subconsciente se abre pra receber. Que é como se você estivesse no sono, sabe? Você não tá nem dormindo, nem acordado. Você tá ali. E aí você vai visualizar você na situação que já que você gostaria. Então, vamos ser bem específicos, tá? Vou tentar entrar em bastante detalhe pra você dar um curso aqui. Vamos supor que você queira... Dá um exemplo aí, gente. O que a pessoa quer. Sei lá. Comprar um carro. Pronto. A pessoa quer um carro novo. Ou a Mercedes. Isso. Ou a Mercedes. Primeira coisa, a pessoa quer um carro. Aí, qual carro ela quer? Aí ela falou, uma Mercedes. Show. Então, qual Mercedes? Qual modelo? Qual ano? C200, zero. 2020. Top. Então, você tem que saber esses detalhes. Você tem que conhecer aquilo que você quer. Pra que você consiga fazer com que seja real. Porque se for algo tão distante de você, você não vai conseguir nem visualizar. Então, vamos supor que você nem sabe o que é a Mercedes e nem sabe qual que é essa 220 aí. O que vai acontecer? Você não vai saber como pensar nela. Porque você nunca viu. Você não consegue criar. Então, você precisa se familiarizar com aquilo que você deseja. E quanto mais você se familiariza, mais normal é pra você. E quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. Cara, espera só um pouquinho. Deixa eu interromper. Porque assim, cara, gente, anota isso em algum lugar ou na sua mente e tal. Se acostumar. Olha só. Se acostumar. Cara, eu tenho uma coisa pra falar. Por que eu falei Mercedes e tal? Porque eu tô pra, daqui a alguns poucos tempos aí, comprar uma Mercedes. E cara, há um tempo atrás, né? Pô, falar em Mercedes, nem sabia, nem via Mercedes. Só que, olha só que bacana. Do nada, surgiu em mim uma pontinha de Mercedes. Isso quando eu tinha um Corsa. Nem era o carro que eu tenho hoje. Sabe o que eu fiz? Olha que louco. Eu comprei um boné. Eu já até gravei alguns vídeos com esse boné. Um boné que tem a logo da Mercedes aqui. Cara, aquilo começou a me acostumar com a questão da Mercedes. Então, pra mim, quando, assim, é aquilo que a gente falou, sabe? Você fala assim, ah, Mercedes hoje. Não é uma coisa. Cara, o cara tem uma Mercedes. Mas, pra mim, uma Mercedes é como se tivesse um Uno. Não tem, tipo assim, na questão de, nossa, não tem diferença. É a Mercedes, é o meu carro. É a Mercedes, é o meu carro. É normal pra você, né? Já tá. E dentro disso, você tem enxergado um monte de Mercedes? Ué. Toda hora, toda hora. Vem em tudo quanto é lugar, né? Né. Cara, é fantástico. Desculpa ter interrompido aí. Mas foi, na hora que você falou, eu lembrei disso na hora. É sempre, fica à vontade aí. Qualquer insight é bom, porque é mais conteúdo pra galera aqui. Deixa eu dar um insight pra você. Então, que vai servir pra todo mundo. Deixa eu te interromper de novo aqui. Só pra dar um mistério aí, ó. Compra um... Compra um chaveirinho da Mercedes. Sei lá, pode ser oficial mesmo. Desse que tu compra no Camelô. E deixa no teu guarda-chaves lá, no porta-chaves. Deixa lá só reservadinho um espaço pro teu chaveiro. Depois me conta aí. Boa, boa. Show. Então aí, quando a gente entra dentro dessa... Quer falar mais alguma coisa? Não, não. Vai lá, vai lá. Não. Quando a gente entra dentro desse aspecto de visualizar aquilo que você quer. Então, vamos supor. Vou dar o exemplo aqui do carro. Depois a gente dá um outro exemplo de outra coisa. O que que acontece? Ele vai, agora, ir na concessionária, entrar no carro, fazer um test drive do carro e comprar o carro. Sentir o volante do carro, o couro de onde está, o cheiro de carro novo, o plástico no banco. Acende a luz, usa os cinco sentidos. Sente o cheiro, toca, ouve o motor do carro, acelera o carro lá. Sabe, ele tem um som diferente. Você precisa conhecer o que você quer, senão você nunca vai atrair. Você nem sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Então, ouve, sente. Aí você fala assim, como é que eu uso o tato? Come alguma coisa dentro do carro e deixa cair no couro. É couro, é fácil de limpar. Você começa a usar detalhes que você fala assim, poxa, não sei o que. Você visualiza isso. Como é que é essa? Repete que essa eu não peguei. Repete. Como assim a questão de deixar cair? Para utilizar todos os cinco sentidos. Então, você vai sentir o tato. Vai ouvir o barulho do motor. E vai ouvir, por exemplo, a sua esposa dizendo, nossa, esse carro que você comprou é lindo. Você vai ouvir. E você vai comer alguma coisa dentro do carro. Então, você vai sentir o gosto de alguma coisa muito chique, alguma coisa bem bacana, que você goste muito. E deixa pingar, deixa cair ali dentro do carro, visualizando, sabe? Uma gota de alguma coisa, uma sujeira. E você pega um pano super chique e limpa aquilo. Para que isso? Para que se torne tão natural. Por quê? Porque essas coisas acontecem, gente. No dia a dia. Você não vai criar uma coisa incrível, nova, e de repente você está lá num autódromo com um carro. Não é isso, não é assim. É no dia a dia, é normal. Você vai buscar seu filho, sabe? Você vai fazer essas coisas. Você vai com qual carro? Com o seu que você tem. Com o Mercedes. E aí, vem a grande sacada de sentir que já é real, de sentir a emoção. Você vai... Conta agora ou a gente faz um... Não. Sacanagem. Sem sustento. Deixa eu cortar a história da minha vida de novo. Deixa eu cortar a história da minha vida com mais detalhes. Você vai colocar nessa visualização... Todo mundo entendeu essa parte? Vamos primeiro entender isso. Todo mundo entendeu essa parte? Você tem que entrar dentro da visualização. Você tem que se visualizar dentro do sistema. Daquilo que você está comprando, daquilo que você tem. Como se você já fosse real, vivenciando, utilizando os seus cinco sentidos. Porque eles vão trazer o sentimento que vem de sentir, de sentido. Tudo, tá? Aquilo... Você vai sentir o banco. Você vai sentir o motor, o som. Você vai sentir uma comida que você está comendo dentro do carro. Você vai se olhar no retrovisor do seu carro. Você vai sair do carro, botar a mão, olhar a logomarca, passar a mão ali. Vocês estão entendendo isso? Olha aí para mim os comentários. Aqui que a galera está pegando. Eu não vou ler não para eu não perder o fluxo aqui, tá? Vocês têm que entender isso. Então, ok. Mas tem gente que faz isso e não consegue sentir emoção. E eu vou dar aqui, cara, a sacada de curso pago carérrimo para que você tenha isso. E eu quero, obviamente, que vocês comentem como foi essa experiência. E me marca no Instagram. Aliás, vou tirar uma foto aqui, né, gente? Tira uma foto aí, a galera que está ao vivo agora. De nós três. Marca nós três no Instagram lá. Coloca lá, eu sou a causa. Hashtag, eu sou a causa. E marca a gente no Instagram para a gente poder ver. A gente vai repostar o post de vocês. Então, o que você vai fazer? Vendo essa visualização, você está lá vivendo aquilo. Isso pode ser para qualquer coisa. A gente está falando do carro porque foi um exemplo. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar algo de valor para você. Por exemplo, você tem que descobrir quais são seus valores. Então, vamos supor que o valor do Misael, por exemplo. Família. Família é algo muito importante para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os filhos dele dentro do carro. E vai colocar a filha dele dizendo que está muito feliz por estar indo com o carro novo. Por estar levando. Ele vai pegar uma coisa que, de repente, foi muito ruim no passado. Numa situação que ele ouviu. Algo que mexeu emocionalmente com ele. Que impactou ele emocionalmente. E vai trazer para o futuro agora. No real. No agora. É a lembrança do futuro. Você vai trazer para o agora. E vai colocar o contrário daquilo que aconteceu. Vamos supor. Alguém falou que você não conseguiria nada na sua vida. Alguém falou que você ia ser pobre sempre. Que você era um medíocre. Que você não consegue fazer nada. E que você consegue, etc. Você vai sair do carro e vai mostrar o carro para a pessoa. Está vendo? Olha aqui. Para o seu pai. Para a sua mãe. Para o seu tio. Para o seu amigo. Aquela pessoa que mexeu com você. Por quê? Porque isso vai mexer no teu emocional de tal forma. E você vai e coloca a mão no carro. Olha aqui o que eu consegui. Isso serve para o carro. Isso serve para qualquer coisa. Cara, isso é... Não. É engraçado que só você falando. Os seus olhos. Você está emocionado. Se você falando. Já dá para ver. Como que é uma coisa que realmente insana. E eu fui longe aqui falando isso. Porque eu vivi tudo isso. Entendeu? Eu fiz isso acontecer. Todos os meus shows. Para quem não sabe. Eu sou músico. Sou músico profissional. Viajei o mundo. Cantando em vários países. E não aconteceu do nada. Eu co-criei todos os meus shows. Todas as apresentações. E todos os meus shows foram criados duas vezes. Primeiro, na minha mente em casa. E eu sentia a galera gritando. Vem para o show do Gamanal. A gente fazendo vídeo. Eu ouvia aquilo acontecendo. E eu lembro dos meus amigos. Quando eu tinha 14 anos. Espera aí. Deixa eu respirar aqui. Para não ficar emotizado demais. Quando eu tinha 14 anos. Eu queria cantar, gente. 14 anos. Eu vou fazer 41. Quando eu tinha 14 anos. Meus amigos falavam assim. Não canta não. Que esse tipo de música que você quer cantar. Não dá certo. E você... Não... Ninguém vai gostar. Ninguém vai querer ouvir isso. E eu desisti de cantar. Até os meus 20 e poucos anos. Que uma... Uma namorada minha na época. Me ouviu minha voz. Falou. É um absurdo. Você está... Sem cantar. As pessoas ouvindo sua voz. Sabe? E aí ela me levou a força para fazer teste. Num coral. Desse coral. Eu fui para a orquestra sinfônica. Estou... Cantando com uma orquestra sinfônica. De 152 músicos. E 83 coralistas. Dentro do teatro. O maior teatro da cidade. Da zona da mata. Tá? Ali. E 2.100 pessoas. Dentro do teatro. Do nada. Eu estava lá dentro. Era o meu sonho. Desde criança. Era cantar. E eu não cantei. Porque pessoas imbecis. Que não tinham consciência. Não a culpa deles. Eu não tinha consciência também. De mandar um foda-se. Sabe? Para o que eles achavam. Eu tinha que seguir meu sonho. Como você deve seguir o seu. E então. Isso. Ouvir isso. E falar. Olha para mim aqui. Em cima do palco. Sabe? Você usa isso. Como uma... Um gatilho. Como uma chave. Para trazer emoção. E pum. Vai ser um choreiro do caralho. Mas está tudo bem. E você vai sentir que é real. Quando você sentir o que é real. Você não precisa mais. Ficar visualizando. Não precisa ficar repetindo. Você vai repetir. 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 Até ter orgasmo. Entendeu? Você está transando. Você quer engravidar. Teve orgasmo. Acabou. Você não vai ficar. A pessoa está grávida. Você fala. Vamos tentar de novo. Para quê? Já está grávida. Já está a barriga crescendo. Já está grávida. Então se você já sabe que é real. O que você vai fazer? Agora você vai agir de acordo. Como uma pessoa que já é real. Então se eu era um cantor famoso. Se eu ia no Jô Soares. Se eu ia no Ratinho. E quem não me conhece. Pode entrar aí. Você vai ver. Eu lá. Eu me vi lá. Sabe? Eu me vi. Eu vi o Jô Soares falando. Luiz Gamonal. Eu vi o Ratinho me chamando. Cumprimentando. Pegando na minha mão. Eu senti. Eu ouvi. Eu ouvi o Sacomane me elogiando. E o que aconteceu lá no dia? A mesma coisa. Assim como é dentro. É fora. Assim como você pensa no fundo do seu coração. Assim você é. E hoje. As coisas vão acontecendo. E eu vou atraindo pessoas maravilhosas. Como esses dois caras aqui. Que vão me acrescentando. Que vão me ajudando na minha vida. Eu vou agregando. O que eu tenho para eles também. E é sempre um equilíbrio. De dar e receber. Não existe só dar. Só dar. E só receber. Receber. Se você só está recebendo. O universo vai tirar. Aquele que menos tinha. Ainda foi tirado. Que é exatamente isso. Você tem que ter gratidão. E ainda fazer multiplicar aquilo. Porque nós estamos aqui. Para experienciar. Evoluir. E contribuir. Muito bem. Deu até um silêncio. Isso aí é para. Grã-finale. Grã-finale. Foi surreal. Surreal, gente. Volta aí. Quantas vezes for necessário. Na live. Nesse trecho especialmente. Que explicação, cara. Gratidão. Gratidão mesmo. Por contribuir. De forma tão gigantesca. Porque realmente assim. Eu vou falar uma coisa aqui, gente. Que é meio forte. Mas para mim, assim, olha. Eu espero. Tenho certeza que o Gammonal, Miserio também. A gente espera. Não está dando pérolas aos porcos. Não tem esse termo, né? Dar pérolas aos porcos. Cara, isso aqui é uma pérola. Isso é uma pérola. O que é dar pérolas aos porcos? É entregar uma coisa de extremo valor para uma pessoa que não está nem aí. Então a gente espera que você não esteja aqui somente nesse momento. Olha só. Nós estamos 3 horas e 30 minutos de live. A gente tem ao vivo 462 pessoas. Algumas com certeza desde o início. Mas se você sair daqui e, nossa, foi legal e não fazer nada, sinceramente, para mim, é jogar pérolas aos porcos. Então, aplique isso. Sabe? Aplique. Essa explicação final, então, é uma coisa extremamente aplicável mesmo. Extremamente aplicável. Usa isso, pode ter certeza absoluta, que é meio clichê falar isso, mas é a verdade. Sua vida vai mudar, não tem como. Não tem como. É o jogo, né? Aplique. 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 Aplique.